A CIDADE NO BRASIL 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 DBro Show! Show! Obrigado. 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 Está bem, calma, calma. Vá la mano e o senhor aqui. Sejam os restaurantes, vão usar macarros. Estas águas se neutralizaron, nós temos equipa de seleção que tinha que ir aos experimentos. Fiz de fio, caia, caia. Fiquei ao corpo. Fiquei ao homem. E a Europa. E a Europa. Aplausos 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 Trau Aplausos 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 E Forgetting Aplausos 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 C oder Y200 Aplausos 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 a uma Catherine na sua cara em連is na minha preta querendo W agora Bry na sua bando s que está no Obrigado.